Monday Left Me Broke Que poésia Vé, isso aqui é uma parada maravilhosa É uma das melhores coisas do internet, eu ouvi toda segunda-feira Cara, esse gato é bizarro demais, véi, na moral Pô, tá gato fi da peste Vamos começar? Tá vendo um negócio aqui, Game Boy Tá saindo ventilador não, né? Não, tá não, tá não Se meu ventilador sair também, me avisa, então Vou até aumentar aqui um pouco do ganho, porque Meu microfone tá saindo baixo pra porra Tá lá Tá lá Fala meus Putas Aqui é tudo pra vocês Eu é Cibizinho E mais uma segunda-feira Estamos aqui presentes no canal da Ubi Pra terça-feira vocês ficaram daquele jeito aqui, ó Salve os amigos Monday Left Me Broke Jogo meu querido Fábio Cogros E o nosso querido Jhonny Jhonny Não, eu coloquei, mas eu não tenho no soundpad Eu tenho que colocar no procedimento Procedimento oral Ele cantou Ele cantou com essa voz Na verdade eu não cantei Eu coloquei só na minha tela Vocês não ouviram o que aconteceu Foda-se Estamos de volta na segunda-feira Maravilhosa Esse... Hoje é... É... Uma... E trinta E eu tô lá E eu tô lá Tô aqui, tô lá Imagina só o cara que tá vendo o vídeo Depois de ter acompanhado o Ubi Só com foda E tá aqui lá E nem a boca botando o papo Mas tá no futuro que nem agora Uma loucura E não esqueça do seguinte detalhe A Ubi também está dentro da sua televisão Pluto TV totalmente gratuito Nas TVs também da Samsung Samsung Plus Totalmente gratuito Pra você não perder mais nada Que aconteceu na Ubi Nos últimos tempos E também das atualidades Então já sabe Não esquece de curtir, comentar, compartilhar E se inscrever no canal da Ubi E tamo aqui aguardando a partida começar Cara... O meu cara... Esse gente é maluco O Thermite tem esse óculos muito doido aí Eu acho mais Eu queria dizer... Eu queria dizer Que você joga bem de Thermite, Bianca Ó... Ele... Ele usa bem as habilidades do boneco Não, 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 não Ele joga bem Ele joga bem Ele joga bem Depois quando ele começa... Quando ele começa a fazer rotação demais de personagem Ele... Ele começa a viajar demais Mas quando ele tá de Thermite Os entry frag... Os entry bomb dele é muito legal Não, então... Ele sabe usar o boneco Fora de contexto Se a Ubisoft pega fora de contexto Tira pra cima pra assustar e bora lá Não preocupa não, Fábio Eu vou aqui, ó Ei, Binho, cadê você? Tá comigo aqui, Binho? Aqui, ó Vem, papai Se divirta, se divirta Outra vez que a gente entra pela janela, tá bom Dá? Tomara Já sabe quem tá aqui Eu tô metendo bala aí Não, 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 Fábio Eu tô chegando Cruza, cruza aqui comigo Cruza, cruza aqui Vitor Não vou cruzar com você, não Não, não, é a mira É a mira, é a mira É a mira, desculpa Vou botar a cabecinha, vô Oxente Tem um cara dentro de um quarto ali, véi Vou aqui, ó Viu pra frente, homem Quase eu me matei, cara Sua sorte que eu soltei o dedo Que eu sou um cara ligeiro É isso, ó Da esquerda, na direita, tem gente, Fábio A gente tá fudido, tamo cercado, véi Tá aqui na direita aqui, ó Tá vendo esse ping aqui? Se o Fábio for pra esquerda Ele pega aí, ó Você tá mirado na esquerda aí, Vitor Eu tô mirado no meio Ele no meio ali, ó Perfeito, se o cara aparecer aqui, ele toma Eu vou entrar pra esquerda aqui também Que eu vi também, não vou não Vou botar ali O cara tá ali, ó Aqui, ó Eu vou botar aqui, pô Não, então Você tem que entrar pra você defusar, viu Eu vou entrar, pode entrar? Vai, 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 vai Conto contigo, vai, 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 vai Fábio, ó, 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 ó Pronta, pronta, aperta F, aperta F, aperta F, aperta F, aperta F, vai, vai, vai Por aí, foi, 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 foi aí Aí, eita Meu Deus, Johnny Você tá vendo aí É foda Johnny Outro quarto, outro quarto, velho É porque é muito quarto, Johnny Tem muito cômodo nessa casa É, eu É tanta cama, meu irmão Que eu não sei onde é que eu dormia Cadê o Vitor Vitor, vem comigo Vem comigo, Vitor Eu tô com quem, cadê? Pode vir comigo também, Pafo, se você quiser É, eu tô com... Eu vou com o cara aqui Eita, refaz Vai com quem? Rapaz, eu ia colar um pastel Mas tem alguma... Menino, que malícia dá Pinho, mas tem gente aqui Vai ter gente aqui, meu Vitor Eu tô cansado, chocado Não entendi não. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Chega, chega, chega. Que bomba rolando, os caras vão ficar ali só para receber. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem meu aval. Ih, tem um cara aqui em cima, velho. Tem um cara aqui em cima, cara. Foi esse cara que matou, Fabo. O Robotango? Foi ele mesmo, ele matou a gente. Olha aí, tá vendo aí? Agora eu comecei a confiar. Agora é isso. Não, não vai não. Matou, 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 matou. Olha aí, jogou certinho, cara. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa demais, jogou muito. Meu Deus, cara. Morreu pro Dr. Fran. Eu vou com vocês aí, depois eu fui com o Leo e morri. Eu tiro o tiro, tô levando o tiro aí. Ó, pica aí. Tá, tá, tá aqui, tá aqui. Tá lá, botou a cabecinha lá no mesmo caso. Ó, ó. Baixa em cima. Eu tô em cima, tô mirando em cima, tô mirando em cima. Eu tô subindo aqui, acho que vou fazer uma play, viu? Tem um cara aqui embaixo, tá? Já deu o tiro nele. Ele tá lá em cima aí, ó. É, lá em cima aí, ó. Tô vendo. Eu vou entrar maluco, vou entrar maluco. Doido, doido, meu irmão. Opa, eu vi sangue minando ali e ele não morreu, viu? Você viu? Ele tomou só o fraco. Aqui. Três também na pedra. Eu chocanei saber, eu tô atirando no rebote. Ah, não! Sua bicha. Embaixo. Boa, boa, boa. De cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Ih! Derrubou, 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 derrubou. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. Ah, aqui embaixo! Espera aí, aonde embaixo? Embaixo, tem um cara embaixo! Tem um cara em baixo! Porra, velho. Sarinho, velho. Ele botou só o outro ali, cara. Fábio, por que que você vai correndo sem mirar assim? Você vai na dúvida. Calma, esse jogo aí, ele é estratégico, Fábio. Calma, Fábio. A tua estratégia foi morrer? Foi... Na porra, tomou voltando. Então, Fábio, eu matei dois. Opa! Alguém quebrou uma janela aqui, hein? Alguém deu um tiro em algum lugar aqui, velho. Ai, caraca! Tem alguém ligando aí. Tem cara pro Vitor, velho. O cara tá aqui! Tô contigo, tô contigo. O cabo não morre não, velho! Ele tá possuído, ele tá possuído! Matei, matei, Vitor, matei. Vai, Vitor, vai lá pra frente, vai lá pra frente. Que não tem mais ninguém, que não tem mais ninguém, que não. É só um só, é só um só. Tá aqui, tá aqui machucado ele lá. Do lado de fora? Aqui, é. Então, vou pegar ele por fora? Pufo. Não, bora, bora, bora. Ó, tem um cabo aqui. Matou! Matou! Boa! No susto. O susto, ó. O Vitor, ele é tão sortudo que ele, no susto... Aí, no meio da ligação, o moleque mandando os produtos. Ah, não sei o quê. E aí, não sei nada. Escolha! 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 Ela vai passar o máscara, depois o evento vai dizer. Puta que pariu! Não, o pior que ele sai, ela... Ela sabe o que o nome sai, ela é cabulosa. O cara tá meio... O cara tá meio... O cara tá meio... Na cozinha. Pra me foder, tá aqui atrás. Opa! Nossa, é dois! Saiu de onde? Saiu de onde? O cara fala puta merda, velho. É de onde? Escolha do zero... Já mutei esse cara. Meu Deus do céu, vou falar... Sua desgraça, rapaz! Tove nele, não, né, Johnny? Jogador de fato, velho... Tá prenda a bó, Johnny! For uma vez eu fiquei nervoso, porra. Eu não falo nada, eu tô com o estômago Caralho, velho Puta que pariu, irmão O vídeo vai ficando por aqui Cada vez que ele vai lhe abraço É que tá triste